Eu tinha perguntado para mim, se eu queria voltar ou queria enxergar, eu disse, se Deus fazer é bom, mas se tem algo que eu quero mais que isso. E alguém falou para mim, o que mais poderia desejar um cego do que ver a luz? Já vou falar, já. Eu queria estar lá, no meio da multidão, pra contentar aquela mulher que usou a sua fé. Contando em Jesus, sabe o que eu queria? Eu queria estar lá, o momento da destruição. Eu queria estar lá, o momento da destruição. Eu queria estar lá, o momento da destruição. Alguns te olham e passam direto. Diga para quem está no celular, diga assim, querido? Quando todo mundo passou direto. Quando não havia mais jeito. Quando não havia mais jeito. Mas a cena mais bonita. Foi antes do ano batista. Quando foi Jesus batista. O céu se abriu, o Espírito desceu. Uma frase voou, esse é meu filho, o amado Eu não quis escalar, mas ele está aqui A sua unção, eu posso sentir que hoje o que invade Deus já começou a fazer aqui pra guerra Tua mãe estava a armazenar O homem dos sinais está no seu lugar Onde tem que dar? Ele está neste lugar O homem é meu do céu Se você gostar do que eu vou fazer agora Não vai dar uma olhada, meu Deus Jesus, Pai E perdoou Chama a atenção dele Chama 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 a atenção Chama a atenção dele Chega aí Meu Deus E esse Espírito Foi lindo Mas aceita Mais bonita Foi anjo Artista Quando foi Jesus Artista O céu Caciga 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 E eu sou grisade, eu sou amigas por fazer aqui Mas eu não valia a falar, eu não me compondo Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem O bêche do meu pai tem fé O bêche dos arraques do meu ague Já posso ver, o nome que importa Eu sou ele, a sua vitória, eu não te amo O homem dos milagres está quente e o lugar Ele está quente e o som da aranha Ele está quente e o lugar Está quente e o lugar Está quente Pega na mão de alguém Pega na mão de alguém e diga O homem dos milagres Já começou a operar aqui Fala pra quem está perto de você que sabe quem é ele É o advogado fiel O advogado fiel O Deus se suja pra mim É o advogado fiel É o advogado fiel É o advogado fiel É o advogado fiel O Deus se suja pra mim É o advogado fiel É o advogado fiel É o advogado fiel O meu Jesus é pra mim Aqui o campeão do meu O meu Jesus Agora o desvogado Vai lá, vai lá, vai lá Posso descansar o meu coração José, vem da maconha É o meu Deus O meu Jesus é pra mim Se eu não puder me enfiar Sangue, adivogado O meu Jesus é pra mim O meu Jesus é pra mim Adivogado O meu Jesus é pra mim Adivogado O meu Jesus é pra mim Adivogado O meu Jesus é pra mim 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 O meu Jesus é pra mim